Santa Catarina inteira está vendo. Em pouco mais de três anos, Raimundo Colombo provou que é um governador sensível e humano. Mas que também tem impulso firme para criar e comandar uma revolução chamada Pacto por Santa Catarina. O Pacto por Santa Catarina é o maior pacote de investimentos da nossa história. Grandes obras, em todas as áreas e em todas as regiões. O novo acesso a Chapecó, a duplicação da SC-401, o aeroporto de Jaguaruna, a Serra do Corvo Branco, a Via Rápida em Criciúma, o contorno de Garuva, o novo acesso ao porto de Itapuá. No total, mais de 3 mil quilômetros sendo recuperados, duplicados, pavimentados. Ando esse estado inteiro e só anda estrada nova, estrada boa, bem conservada, ótima. Na educação, mais de 700 escolas sendo reformadas e ampliadas. Na região norte, sul, oeste, litoral, meio-oeste, na Serra, ginásios de esportes, bibliotecas, laboratórios e oito novos centros de educação profissional, os CEDUPs. Na segurança, mais um recorde. Raimundo contrata 5.500 novos agentes de segurança. É mais polícia na rua, é mais equipamento, são helicópteros, são viaturas, armamento, as câmeras de vídeo monitoramento, inovações tecnológicas importantes, é mais segurança para as pessoas. Na saúde, Raimundo constrói 10 novos hospitais. Três já foram entregues em Florianópolis, Blumenau e São Francisco do Sul. E outros sete estão em construção em Itajaí, Joaçaba, Lages, Braço do Norte, Chapecó, Chancherê e Criciúma. Diz que nós estamos precisando. Saúde. É o maior número de hospitais sendo construídos ao mesmo tempo em qualquer lugar do Brasil hoje. E investe quase 600 milhões em hospitais comunitários de todo o estado. Novos equipamentos, 228 salas de cirurgia e 1.480 novos leitos. Mas nós estamos indo além das obras. Nós já contratamos mais de 2 mil profissionais da saúde. São médicos, técnicos, enfermeiros que já estão trabalhando. Para acelerar a economia e gerar empregos, Raimundo viaja a vários países em busca de novas indústrias para Santa Catarina. Vai à China, à Rússia, Alemanha, Japão, Coreia. Em cada viagem, uma conquista. A fábrica da BMW, da GM, traz indústrias de caminhões, de tratores e consegue um feito inédito. A abertura do mercado japonês para a nossa carne suína. É o maior mercado importador do mundo e ele estabiliza o preço em alta. E com isso, mais de 10 frigorifos reabriram, aumentaram suas plantas e nós geramos milhares de empregos em Santa Catarina. Raimundo Colombo. O governador que está comandando o maior programa de obras e ações da nossa história. Um homem sério, corajoso e determinado. Nós tivemos dois anos muito difíceis, muito desafiadores e depois engrenou, deslanchou. Agora a gente está com o pé no acelerador, ganhando velocidade, conseguindo realizar tudo aquilo que Santa Catarina esperava. É esse o meu sentimento, de construir tudo aquilo que está pronto, que está programado, que está andando. E são centenas de obras em todos os lugares, melhoramos a qualidade dos serviços. Então é a hora de nós contribuir com Santa Catarina no futuro, para que ela seja cada vez maior. Mas, sobretudo, cada vez melhor.